Gênesis 7 mostra o juízo de Deus à humanidade mediante o dilúvio. Eu quero propor aqui e responder duas perguntas relacionadas a este capítulo, que é a nossa leitura de hoje. Primeira pergunta, como foi possível preservar todas as espécies dentro da arca? Muito bem, de acordo com a Bíblia, as dimensões da arca seriam aproximadamente 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Essas dimensões abrangeriam uma área total de 8.891 metros quadrados, um volume total de 39.530 metros cúbicos e um peso bruto de 13.960 toneladas. Um tamanho como esse, amigos, colocaria a arca na categoria dos modernos transatlânticos. Estudos feitos mostram que, com esse volume de mais de 39.000 metros cúbicos, haveria espaço mais do que suficiente para abrigar na arca as espécies básicas de animais criados por Deus, além do alimento para sustentar todos esses animais. Segunda pergunta, o dilúvio foi global ou foi local? Amigos, o dilúvio foi global. E eu quero apresentar três argumentos a esse respeito. Primeiro, todos os grandes temas em Gênesis 1 a 11, criação, queda, plano da redenção, propagação do pecado, todos os grandes temas são de âmbito universal e requerem um juízo universal correspondente ao que foi executado no dilúvio. Argumento número 2, a universalidade do dilúvio é realçada pelo enorme tamanho da arca e a declarada necessidade de nela salvar todas as espécies de animais e plantas. Isso está em Gênesis 6, dos versos 16 a 21 e também no capítulo 7. Se fosse apenas uma inundação local, a gigantesca arca cheia de representantes da humanidade e de espécies não aquáticas de animais e plantas seria necessária? Noé e a família, bem como os animais, poderiam simplesmente fugir para outra região da Terra. Argumento número 3, as passagens do Novo Testamento a respeito do dilúvio empregam linguagem universal, abrangente. Por exemplo, Mateus 24, 39 Levou a todos. Lucas 17, 27 Destruiu a todos. Além do mais, 2 Pedro 2, 5 diz Não poupou o mundo antigo quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Em Hebreus 11, 7 Noé condenou o mundo. Amigos, essa linguagem universal não deixa dúvidas quanto à abrangência global do dilúvio. Eu quero que você guarde no coração estas duas lições, lições importantes da leitura de hoje. Lição número 1 Deus é amor, mas ele também exerce seu papel de juiz. Lição número 2 A despeito dos desafios de ficar dentro da arca Ela, amigos, era o único lugar seguro Eu posso até comparar a igreja com a arca Você pode reclamar da sua igreja Você pode apontar erros na sua igreja Mas, amigo, a igreja é o único lugar seguro para o povo de Deus Temos uma terceira lição A arca se manteve segura porque Deus a protegeu Nenhum empreendimento é seguro se não contar com a bênção e com a proteção do nosso Pai Todo-Poderoso Que nesse dia você desfrute do cuidado do nosso Pai Celestial O que você desfrute do nosso Pai Todo-Poderoso